E começa a valer a partir desta terça-feira o reajuste de 4,48% nos benefícios pagos pelo INSS. Com isso, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045,00, nem superiores a R$ 6.100,00. E todos os anos, aposentados e pensionistas do INSS precisam ficar atentos para fazer a prova de vida e continuar recebendo o benefício. A medida evita fraudes e garante mais segurança. Todo ano, os segurados do INSS devem comprovar que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamentos indevidos. A prova de vida deve ser feita pelo próprio beneficiário no banco em que recebe a aposentadoria. A data varia. Há bancos que fazem a prova de vida no aniversário do beneficiário. Outros convocam os aposentados em períodos distintos. Para provar que está vivo, o segurado precisa apresentar um documento de identificação com foto na agência bancária. Algumas instituições fazem o procedimento nos terminais de autoatendimento por meio da leitura da digital. Geralmente, os bancos comunicam os clientes por meio de mensagens informativas nos caixas eletrônicos e pela internet. Depois de 48 anos de dedicação aos Correios, Walter se aposentou em 2009. Desde então, fica atento ao período em que precisa comparecer a uma agência bancária para fazer a prova de vida e continuar recebendo a aposentadoria do INSS. Ao fazer um saque, o banco, além de soltar o dinheiro, solta uma fita alertando para fazer a prova de vida. Independente do banco avisar, é preferível a pessoa se adiantar e confirmar que está vivo para evitar um desabou de esperar o final do mês e chegar e não ter o benefício. Caso o aposentado esteja fora do Brasil ou não consiga ir até uma agência bancária por motivos de saúde, ele pode fazer a prova de vida por procuração. Pessoas com dificuldade de locomoção ou maiores de 80 anos também podem solicitar a visita de um servidor do INSS em casa. O agendamento pode ser feito pela Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para tablets e smartphones e também na internet.